Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa e seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um box dessa bolsa que vocês já viram aí na capa, que é uma bolsa lindíssima da JWPAY. Eles enviaram essa bolsa pra eu mostrar pra vocês, dar a minha opinião sincera sobre ela, mostrar alguns looks também que podem ser montados com essa bolsa. Eu já abri a sacolinha dela aqui, mas segurei a ansiedade e não abri o pacote dela. Ela veio nesse pacote aqui pelos correios, a caixa veio super bem conservada é uma caixa rígida, lembra muito as bolsas de luxo, inclusive essa marca é uma marca de Los Angeles ela foi fundada por um casal em 2016. Em 2019 ela bombou no mundo das famosas bolsas, várias famosas começaram a usar essa marca, principalmente aquele modelo Gabi que inclusive a Heiley Bieber também usa. Essa marca é uma marca conceituada, minimalista então ela traz bolsas assim um pouco mais neutras, um pouco mais clássicas, com uma modelagem super bonita e o que eu gostei bastante, olhando no site deles, foi justamente que eles têm um design próprio não é um design copiado, inspirado nas grandes marcas famosas. Então gostei bastante dessa autenticidade da marca e também é uma opção para as meninas que não usam couro, que são veganas e que querem também ter uma bolsa de boa qualidade. Ela vem apresentada assim naquela caixinha que eu mostrei para vocês e nessa dust bag que é super bonita também, inclusive lembra bastante a dust bag da Gucci que é branca e preta também. Eu gosto muito dessas dusts, principalmente quando a gente vai viajar a gente coloca a bolsa assim, embaladinha, não corre risco de manchar, de riscar às vezes você está levando na sua mala de mão algumas embalagens com líquido dentro então é bem bacana colocar sempre na dust bag e ela veio assim, embaladinha como eu falei para vocês, eu não abri, segurei a ansiedade para mostrar para vocês eles me mandaram uma cartela de opções para escolher e eu escolhi essa bolsa aqui que eu achei que ela é super versátil, mas eu fiquei muito em dúvida porque como eu falei para vocês eles tem um design assim minimalista e único, então as bolsas são muito bonitas e as cores também delas são bem neutras e muito bonitas. Como vocês sabem, eu sou fã de usar roupas mais clarinhas, então acabei escolhendo esse modelo de bolsa aqui no clarinho assim, que eu achei super bonita a modelagem dela, ela não lembra nenhuma outra bolsa ela sabe, é bem única mesmo e eu já vou mostrar para vocês as primeiras impressões aqui que eu tive dela na parte da frente tem o nome da marca em dourado, bem discreto, como eu falei para vocês, muito minimalista o couro que é um couro vegano, não é um couro de animal, ele é bem macio, inclusive lembra muito couro animal porque o toque dela realmente lembra bastante, ela tem as costuras aqui na parte de trás na parte da frente, já posso dizer que a qualidade das costuras é muito boa realmente já tinha visto alguns vídeos de algumas meninas falando que inclusive ela lembra muito as bolsas de luxo porém essa marca, ela vem com um preço mais acessível, mas ainda assim com um produto de ótima qualidade aqui veio a etiqueta da bolsa, então vem um numerozinho ali do serial provavelmente você consegue olhar pelo código aqui, quando que ela foi fabricada, onde que ela foi fabricada produzida, esse modelinho é um modelo assim bem clássico e eu achei muito versátil porque ele pode ser usado tanto de ombro como também na transversal esse aqui é o modelo Joy, fiquei na dúvida se eu pegava a branca ou a caramelo inclusive a preta também é lindíssima e acho que é uma ótima bolsa tanto para você passear como também para você trabalhar caso você seja assim como eu, um pouco mais minimalista na hora de usar a bolsa que você não gosta de colocar tanta coisa dentro da bolsa, ela serve super bem aqui ela veio toda protegida né, como eu mostrei ali para vocês inclusive a alça dela, ela tem esses detalhes aqui em dourado um dourado assim bem brilhante que deixa ela super sofisticada também deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês a alça dela então a alça dela veio dobradinha assim dentro da bolsa depois de você deixar ela assim solta, ela acaba tomando a forma de novo da bolsa e ela tem esses botões aqui que fazem justamente a regulagem de altura então você consegue usar ela assim né, de ombro, mais compridinha eu adoro esse modelo baguete para quem me acompanha lá no Instagram, vê os looks, sabe que eu adoro esses modelinhos assim de bolsa acho que é super bonito no look e se você abrir ela, você consegue deixar ela um pouco maior para você usar ela na transversal deixa eu ver aqui como é que funciona e já mostro para vocês você abre as duas pontas e você consegue ter um modelinho assim para usar no transversal ou também usar assim de ombro se você preferir então achei ela muito versátil vou mostrar algumas imagens aí usando para vocês verem também como que ela fica no corpo adorei realmente a qualidade acho que vale muito a pena eu acredito que não tenha nenhuma bolsa que custe mais do que 500 reais no site inclusive eu vou deixar meu cupom de desconto também um link para vocês acessarem o site caso vocês se interessem por alguma dessas essa aqui como eu falei para vocês é o modelo Joy ela tem essa cor assim mais off-white que eu acho que é super versátil mas também tem aquele modelo bem tradicional o Gabi que é aquelas bolsas bem coloridas que a gente viu bastante aí nas outras redes sociais com muitas famosas utilizando tem um design muito bonito mas ela é diferente dessa aqui não tem a alça assim tão versátil ela é mais para usar no antebraço ou nas mãos mesmo eu fiquei muito na dúvida também do modelo Eva mas acabei escolhendo esse aqui o Joy porque eu achei que era mais versátil o Eva é super bonito principalmente aquela modelagem assim croco o branco e o preto fica muito sofisticado porque como vocês estão vendo aqui ela é uma bolsa super estruturada ah eu acabei esquecendo de mostrar para vocês a parte interna dela né então ela tem esses imãs aqui que segura muito bem inclusive ó para abrir não é tão facinho então é mais seguro de usar e ela tem esse bolsinho aqui na parte de dentro ó para você colocar um cartão ela não tem tantos detalhes na parte interna que eu gosto bastante porque acaba não tirando espaço da bolsa então ela tem uma parte interna muito boa deixa eu tirar aqui essa parte aqui para mostrar para vocês cabe tranquilamente o celular cabe uma chave, cabe um batonzinho ela é mais compridinha nesse modelo baguete a parte interna dela também é do mesmo acabamento da parte externa então fica super fácil de limpar também caso risque de alguma caneta ou algum objeto, algum batom, alguma coisa assim que você coloque na bolsa então fica super fácil de limpar e como eu falei para vocês esse modelo é o modelo Joy que tem a alça mais versátil mas também eu me apaixonei pelo modelo Eva principalmente aquela modelagem croco vou deixar aqui na imagem para vocês que eu achei muito sofisticada, bem bonita todas as bolsas são assim mais estruturadas que dão esse ar mais elegante, mais clean girl mais sofisticado, mais elegante o que é ótimo tanto para o trabalho como também para passear e o modelo Ruby também é super bonita ela é um pouquinho maior do que o modelo Eva então se você prefere uma bolsa um pouquinho maior mas ainda sem perter a sofisticação tem esse modelo que eu achei também muito bonito fiquei super na dúvida inclusive de pegar uma preta dessa eu acho que fica finíssima a bolsa Gabi é aquela bem tradicional que muita gente viu principalmente nas outras redes sociais que é aquele modelo inclusive que tem bastante cores tem verde, rosa, laranjado, amarelo para quem gosta de apostar em cores diferentes de bolsa é uma ótima proposta mas ela só tem a alça para usar assim no antebraço assim como a Eva e a Hub eu também gostei muito, achei super diferente a bolsa Carly ela é um pouco mais arredondada nesse formato mais baguete também para usar nos ombros assim achei super sofisticada e para quem é mais criativa gosta de bolsas assim um pouco mais diferentes com formatos mais geométricos tem a bolsa Lily que eu também achei super bonita bem sofisticada com design minimalista assim como a marca pede e eu achei super bonita mas a minha preferida foi essa aqui tanto é que eu pedi ela e eu acho que ela vai ser super versátil no meu armário vou montar vários looks vou postar lá no Instagram para mostrar para vocês se você ainda não me acompanha arroba Vanessa Correa Garcia segue lá para você ver e eu achei lindíssima a bolsa acho que vale super a pena é um preço mais acessível e realmente o acabamento dela e o design dela são muito sofisticados ela vale muito a pena e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui embaixo se você gostou se você vai dar uma olhadinha lá no site dá uma olhadinha nas bolsas e eu te espero no próximo vídeo um beijo e até mais tchau tchau